E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como solucionar os problemas de carga do Galaxy M31. Bom pessoal, o M31, ele possui uma subplaca do conector de carga, né? Essa subplaca deve ser trocada a primeiro momento para poder fazer o teste aí, para saber se está funcionando ou não a subplaca. E o flex, né? Que interliga essa subplaca. Caso você note que o problema não é o flex nem a subplaca, deve-se testar continuidade nos pontos mostrados. Então aqui, a parte de alimentação positiva chega pelo lado esquerdo, ela tem que dar continuidade até esse diodo, e desse diodo vai passar para o overpower e para os demais componentes aqui de cima. Caso não tenha dado certo, né? A escala de continuidade, você vai testar, né? Você vai fazer um jumper utilizando um fiozinho de bobina de alto-falante. Então abre o alto-falantezinho velho, tira aquele fiozinho que fica em volta da bobina dele e passa. Lembrando, né? Que essa bobina tem que ser isolada o jumper usando uma base de unha para manter ele na posição correta e não ficar se deslocando e consequentemente, possivelmente causando um curto, tá? Então nós temos aqui, então, as trilhas de alimentação, ela chega até aqui, passa pelo nosso diodo, passa pelo overpower e vai para o nosso CI de carga. CI de carga é esse que, caso necessário, pode ser feita uma ressolda nele, né? Utilizando de 350 a 400 graus e o fluxo de solda pastoso. Lembrando que por ser uma ressolda no local, a gente vai isolar tudo ao redor aqui utilizando a fita metálica, ok? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar de suporte.